Fala aí pessoal, tudo bom? Passando aqui rapidinho pra falar aí do nosso sorteio Tá rolando um sorteio de 500 reais em orquídeas, tá? Vou colocar a data pra vocês do sorteio aqui na tela Gente, super fácil pra participar Precisa só de alguns passinhos pra você já tá concorrendo aí a 500 reais de orquídeas, tá? Primeiro passo, você tem que seguir o nosso perfil no Instagram que eu vou deixar o link aqui embaixo Passo número 2, você precisa estar inscrito em nosso canal do YouTube Que o link também vai estar aqui embaixo Passo número 3, você precisa curtir o post onde a gente fala do sorteio lá no Instagram Que eu também vou deixar o link aqui embaixo Entra lá, dá o seu coraçãozinho lá, curte o post E o próximo passo é você marcar 5 amigos lá no post do sorteio, beleza? Simples assim, no dia do sorteio deixa o seu perfil aberto Pra que o software que faz o sorteio possa pegar suas informações e colocar lá na questão do sorteio E é só torcer pra poder ganhar aí 500 reais de orquídeas E o que é mais legal, serão orquídeas a sua escolha, tá? Interessou? Siga aí o passo a passo E seja feliz Torce os dedos aí Cruza os dedos Pra poder ganhar esses 500 reais em orquídeas Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br Com mais um vídeo aí com promoções pra vocês Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês algumas plantas que estão no cachepô Tá? Tem algumas que tem bastante, tem outras que tem pouquinho Então nós vamos dar uma olhada aqui em tudo que veio pra vocês Vamos colocar pra vocês lá no site Comprarorquídeas.com.br com todos aqueles benefícios que vocês já conhecem É frete promocional pra vários locais É frete grátis É ponto que você junta pra trocar por brinde e muito mais Beleza? Então acompanha o vídeo aí e vamos que vamos Bom pessoal, a primeira planta aí de hoje é a tulúnia Conhecida também como oncidium equitante, tá gente? Olha aí como tá bonitinha, gente Vou deixar a foto da floreção aí no cantinho pra vocês Elas estão assim, ó, nesse cachepô Então é desse jeitinho que nós vamos mandar pra vocês, tá? A gente não tem identificação de cor, tá vendo? A produtora ele não organizou as cores, tá? Então a gente não sabe qual é qual A maior parte delas é cor de rosa Então pode ser rosa, pode ser outras cores, tá? É amarelinho, laranja Mas a maior parte delas é rosa, segundo eles nos passaram Ela não floresceu com a gente e nós não pegamos com flor, tá? Gente, quem tiver interesse, ó A tulúnia, oncidium equitante Ela tá saindo aí no valor de R$39,90 Você já leva ela assim, ó No cachepôzinho pra chegar na sua casa e pendurar Fica bem bonitinha, tá? Então quem tiver interesse Nós temos somente 8 unidades, tá gente? É só clicar aí no link e garantir a sua, tá? Lembrando que esse vídeo, embora ele tenha esse jeitão de live Ele não é ao vivo, eu não estou gravando do Japão Uma vez que tá de dia aí, aí na sua casa vai tá de noite Tá? Então É um vídeo gravado pra gente poder aproveitar aí O melhor da internet Sem ficar aquelas falhas que dão a live e tudo mais, tá? Então se você tiver alguma dúvida Escreve aí que a gente responde aí no chat pra vocês Beleza? Vamos andar Que tem muita coisa legal Inclusive, ó, isso aqui, ó Olha aí, gente Dendróbion agregatum, ó Segunda planta do dia Já são plantas adultas Dendróbion agregatum, gente Também, ó É uma planta de crescimento lento Ela dá flores amarelas em cachos Que vocês estão vendo aí do lado E ela sai, gente Por R$ 49,90 Um agregatum adultinho assim no cachepô Olha que coisa linda que fica isso aqui, gente Bonita demais, né? Então tá aí pra vocês Do agregatum veio bastante Tiveram 30 cachepôs Como esse aqui, tá? Então tudo penduradinho aqui Eu vou pegar mais um pra mostrar pra vocês Olha aí Tudo plantinha já Em idade adulta Que cuidando direitinho Vai florescer Na próxima época de floração Tá? Então tá aí Dendróbion agregatum Segunda plantinha aí Do dia de hoje Vamos ver o que mais temos aqui Quem é você? Olha aí, gente Vandácea, hein? Vandácea Essa daqui, gente É uma angrecom dindieri Olha aí É uma planta bem de porte pequeno mesmo Ela tem essa mesma pegada Da sofronites Ela é uma planta de porte pequeno E dá uma flor relativamente grande Cheirosinha, tá? Angrecom dindieri É uma planta, gente Que ela é da família da vanda Tá? Uma vandácea Já é planta adulta Acreditem, gente É uma planta adulta já Ela dá a flor assim Desse tamanzinho mesmo, tá? Ela não vai crescer muito Tá? A angrecom dindieri, gente Ela é uma Como eu disse É uma vandácea Da família da vanda E por ser adulta Ela vem um pouquinho mais cara, tá? Ela sai, gente Por 69,90 Cada uma, tá? Adulta A planta difícil de encontrar Ainda mais assim, ó Já pronta pra vir flor Na próxima época de floreção, tá? Geralmente a gente pega Delas mais mudinha, pequena, tá? A gente tem duas unidades, ó Tá? Então tá aí pra vocês Angrecom dindieri Deixa eu ver se tem mais ali pra frente Ou se é outra planta Tem bastante coisinha No cachepô penduradinho aqui Que muitas vezes Acaba até passando batido A gente corre pra lá Corre pra cá E eu esqueço de mostrar pra vocês O cachepôzinho E são plantas que vocês gostam bastante, né? O pessoal gosta de pegar a planta já Pronta pra florescer no cachepô Bem interessante Ó, tem aqui também, ó Vou até mostrar uma pelada Pra mostrar pra vocês aí, ó Dendróbion lodigese, tá? Ela perde todas as suas folhas Agora sim, na época de floração Tá vendo? Ela fica com esse aspecto É uma planta de cultivo fácil Brota bastante Carrega de flores Planta bem interessante aí, tá? A dendróbion lodigese Também já é adulta E ela tem uma ou outra unidade Que ainda estão com folhas Mas elas vão perder as folhas Agora entrando a época de frio, tá? Na época de floração, no caso Elas florescem agora Mas na época mais fria do ano Então tá aí, gente, ó Dendróbion lodigese Saindo aí por R$44,90 Tá? Quem tiver interesse O link tá aí na descrição do vídeo Já leva ela assim No cachepô Bonitinha pra casa, tá? Tem muita coisa legal aqui, gente Olha os agregatum Tem mais agregatum aqui, ó Tudo bem bonitinho Tem uma stand-up aqui, ó A última que sobrou, hein? A gente vendeu muito disso aqui No ano que passou aí E restou uma última, tá, gente? Ó, stand-upia Qual que é a variedade? Insignis Stand-upia e insignis Vou colocar a foto da floração Aí na tela Pra quem não conhece, gente Stand-upia é aquela que dá a flor Ao contrário, ó Dá a flor aqui de ponta cabeça, tá? Então tá aí, ó Stand-upia e insignis A foto da floração tá aí na tela A última unidade, tá, gente? Saindo aí, pessoal Por R$99,90, tá? É planta pra vir floração Agora na próxima época de floração, tá? Já é uma planta adultinha Planta muito interessante Muito cheirosa Planta brasileira aí pra vocês, tá? Então tá aí, ó Stand-upia e insignis Planta bem interessante aí Pra ter na coleção A última unidade Então quem comprar Vai ser essa aqui que vai levar Essa mesmo que eu tô mostrando Beleza? Vamos pendurar de volta E vamos andar pra frente aqui Que eu já tô vendo mais uma plantinha No cachepô aqui Que eu acho que vocês vão gostar Aqui, ó Cadê? Aqui Quem é você? Você é angreco? Aqui, ó Opa Sophronitis brevipedunculata Olha aí, gente Uma planta de porte pequeno também Ela dá uma floração relativamente grande Tá? Então tá aí, ó Leva assim no lequinho de madeira Pronto pra pendurar aí na casa de vocês, tá? Sophronitis brevipedunculata, gente É como o angreco de diere, tá? Ela dá Embora a planta seja pequena Os bulbos sejam bem pequenininhos, ó Ela dá uma flor relativamente grande, tá? Bem vermelhinha Muito bonita E essa planta Ela é usada no cruzamento De várias outras Cattleyas de flor grande Que tem a cor intensa Tem essa planta aqui no cruzamento, tá? Essa planta aqui, gente Ela sai por R$44,90 E nós temos aqui, ó Duas, quatro, seis, oito Tem dez plantinhas, tá? R$44,90 cada uma Já leva ela assim bonitinha No cachepozinho A foto da floração vocês viram aí na tela Tá? Então tá aí também pra vocês Sophronitis brevipedunculata Temos mais plantas Vamos ver o que temos aqui pra frente Quem é você? Dendróbio Gen 15 Vamos ver quantos tem aqui, gente Pera aí Dendróbio Gen 15 Parece que só tem duas unidades, hein? É, só tem duas unidades Do Dendróbio Gen 15 Então Quem tiver interesse, ó Vai acabar rapidinho, tá? Ele é parente do Agregatum Ele é parecido com o Agregatum Tanto na planta Quanto na floração, tá? Dendróbio Gen 15 Tá até bem peguinho, ó Tem bulbinho saindo até por trás O lequinho aí, tá? Ele tem flor amarela também As flores são maiores Do que a do Agregatum Só que em vez de dar caixinho Ele dá as flores tudo separadinho, tá? Então tá aí, gente, ó Dendróbio Gen 15 Saindo aí também por R$44,90 Só tem duas unidades, tá, gente? Então quem tiver interesse Já entra aí E garante a sua, tá? Temos mais alguma coisinha No cachepô Aqui é agregato Nós temos umas vandas aqui, gente Só que a gente não tá colocando a venda Porque elas estão Sem identificação, tá? Tá vendo? Tem bastante vandinha aqui Só que é sem ID Então por isso a gente não tá Não tá colocando a venda, tá? A gente gosta de trabalhar nelas com ID Tô conversando com a Débora Pra ver se a gente de repente Faz um kit Com vanda sem ID aí Na sorte Pra vocês pegarem aí, né? Um exemplo Pode acontecer de ir repetida? Pode Porque a gente não sabe qual que é a cor, né? Elas acabaram vindo sem ID Então a gente tá vendo Se a gente faz alguma coisinha aí Com essas vandas pra vocês Beleza? Acho que aqui esgotou Aqui a gente mudou de lugar Agora tá Os simbidiums, né? Que a gente trouxe recentemente Aliás, que eu mostrei pra vocês recentemente Agora a gente tem que dar um pulinho ali Na bancada do lado Que ali parece que tem um material legal ali Que vocês ainda não viram Vamos pra lá Vamos ver se dá pra gente filmar aqui Aí Tá boa a imagem aí? Não adianta se responder Que o vídeo é gravado Se tiver ruim Não vai dar pra consertar no meio do vídeo Mas vamos lá Ai, ai Bom pessoal Próxima planta aí Lélia vercalzeri Planta rara Floração belíssima São mudas aí Que vão demorar Uns 3 anos 4 anos Pra florescer Mas pelo preço que tá E pela planta que é Vale a pena Vocês viram a foto da floração aí na tela Dessa daqui Gente, só tem 7 unidades A Lélia vercalzeri Ele tá saindo aí por R$29,90 A planta rara Linda demais Quem tiver interesse O link tá aí na descrição do vídeo Esse daqui foi o que restou Que a Débora tinha mandado pausar Que tava feio Não é isso? Isso Beleza Acho que esse é do antigo ainda E vem a mó cota atrás Vou tirar ele daqui Que tá aqui Só enchendo o saco Se não dá pra vender Tem que mandar lá na varinha Pessoal Próxima planta aí Mini Falenopsis Rosa Com labelo pink Olha aí, gente Essas plantas aqui Gente, a floração tá passando Porém Tem chance dela emendar Uma logo Uma outra floração aí Pra vocês Logo, logo Dessa daqui Gente, nós temos 4 unidades somente Pressão aí pra vocês Por R$29,90 Últimas unidades aí Falenopsis rosa Com labelo pink Aí pra vocês Tá? Bom, pessoal Vamos agora Para os catacetum Então Tá? Gente Lembrando que catacetum Ele entra em dormência Nessa época do ano Ele perde as suas folhas Por completo É normal Tá? A gente recebeu uma reclamação No Mercado Livre Da pessoa dizendo Que a planta chegou morta Então fiquem tranquilos Tá? É normal Essa planta aqui Vamos começar Pela catacetum negra Que é a Fred Clark Yara After Dark Gente, elas estão Nesse cestão grande Só que elas acabaram De ser replantadas A gente embalando aqui Ela vai soltar no caminho Então a gente está tentando Replantar ela Num cestinho menor Pra mandar pra vocês Tá? O produtor tinha acabado De replantar ela Foto da floração Vocês estão vendo aí na tela Planta linda demais Tá saindo aí Por R$149,90 Tá? Catacetum negra Lindíssima Fred Clark Yara After Dark Não está grandona É uma planta pré-adulta Com cultivo adequado Na próxima brotação Ela já pode vir flor Aí pra vocês Tá? É uma planta que está Baixando o preço agora Ela era extremamente cara Agora que ela está chegando Aí a preços mais acessíveis Tá? Quem tiver interesse O link está aí na descrição Do vídeo Vieram 12 unidades Pessoal O próximo catacetum É o catacetum Osculatum Espécie Tá? Olha aí Gente Essa planta Ela dá uma floração verde Muito bonita Nós temos Somente 4 unidades dela Então quem tiver interesse Já entra aí E garante a sua Tá em promoção Ela veio menorzinha Não vai vir mais Porque está tudo pequenininho lá A gente vai dar a prioridade Para outras variedades Enquanto ela vai Dar uma espichada Lá na viveira do produtor Tá? Então gente Essa osculatum Espécie Tá saindo em promoção Por R$54,90 Flor lindíssima Que vocês viram aí na tela Tá? Tem 4 unidades somente R$54,90 Cada unidade Nossa tem um monte Dessa opalina Né cara? Bastante mesmo Essa é Demora pra cair Pessoal Próxima planta aí Entrando no catálogo Mais uma vez É a Cycnodes opalina Gente Isso aqui é uma planta Muito interessante Ela é da família Também do catacetum Porém ela deu um bulbo Mais estreito E comprido Alongado Gente Isso aqui dá uma floração Maravilhosa Vocês estão vendo a foto Da floração aí na tela Só que a foto Não reflete a real beleza Da planta Porque ela tem uma Coloração muito bonita Ela dá uma haste Comprida Com flores grandes Tá? Na última vez Que eu falei Dessa planta aqui Teve até uma pessoa Que comentou Que a dela Ela teve que escorar Porque o vaso Não estava nem ficando em pé De tamanho Que era o A haste da planta Então está aí Cycnodes opalina Saindo aí Por R$69,90 Gente Aqui já é planta Em idade adulta Recentemente Um tempo atrás Veio uma Que a gente trocou Por brinde Até para uma pessoa Que ela estava até Iniciando a hastear Então está aí Cycnodes opalina Vieram 12 unidades Pessoal Próximo Catacetum Vermelho Lindíssimo Que é o João Estivale Tá? Vocês estão vendo A foto da floração Aí na tela Olha aí Gente Ele perde Mesmo as folhas Nessa época do ano A folhagem Fica feia Ela vai ficar Sem folha Nenhuma Tá gente É característica Do Catacetum O João Estivale Ele está em promoção Gente É o João Estivale Mesmo? João Estivale É Por R$79,90 Vem um lote Elas vieram um pouco menores Vieram com preço Bem interessante Quem tiver interesse Nós temos aqui Gente Veio 6 unidades Tá? Por R$79,90 Cada uma Tá? Só clicar aí E garantir a sua Vermelha Muito bonita Continuando aí Pessoal Nos Catacetum Nós temos aqui A Millennium Gente Catacetum Millennium É a Catacetum Negra Já está perdendo as folhas A última folhinha aí Quem não está acostumado Estranha bastante As Catacetum Então está aí Gente O bulbulo está menorzinho Catacetum Millennium Também está saindo Por R$149,90 Assim como a Fred Clark Yara Ela tem diferenças Essa também é Catacetum Negra Porém Ela dá flores maiores Em cachos Em cachos Com menos flores A Fred Clark Yara Ela dá cachos maiores Porém as flores São menores Então está aí Para vocês Catacetum Millennium Por R$149,90 A grande maioria Já perdeu as folhas Por completo Que é normal Nessa época do ano Quem tiver interesse O link também Está aí na descrição Do vídeo E vocês viram A floração dela Aí na tela Pessoal Esse daqui É o Catacetum Com o nome Kidney O nome dele É Compridão Aqui a gente Chama ele de Kidney Para poder Facilitar na hora De pegar as plantas E saber do que A gente está falando A floração dele É linda demais Esse aqui também Sai R$149,90 São plantas adultas Aliás eu cheguei A filmar ele com flor Recentemente Essa haste aqui Já passou Não é a flor Que está dando agora Então está aí Catacetum Kidney Nós temos 3 unidades E ele sai por R$149,90 Vocês viram A foto da floração Na tela Que é linda demais Pessoal A próxima planta É a Bulbophyllum Lasioclum Não se enganem Pelo tamanho Ela é uma mini orquídea Já é uma planta Entrando em idade adulta Isso aqui é pré-adulta No caso A floração dela É muito interessante Que vocês estão vendo Aí na tela E ela não tem Aquele cheiro ruim Como normalmente Os Bulbophyllum Tem Então está aí Gente Bulbophyllum Lasioclum Tem 10 unidades Está saindo aí Por R$24,90 Cada uma Quem tiver interesse O link está aí Na descrição Do vídeo Gente Eu falei errado Dessa aí Só tem 7 unidades Do Lasioclum Gente Próxima planta É um epidêndron É uma planta Que encorpa bastante Também é uma mini orquídea É o epidêndron Peperoma Isso aqui não para De dar flor nunca Gente Toda vez Que eu venho filmar Tem planta com flor Olha aí Vou tentar focar aqui Está passando a floração Mas Está vendo Parece que isso aqui Dá flor o ano inteiro Está bem encorpadinha Para quem gosta De micro orquídea Mini orquídea Bulbophyllum Epidêndron Peperoma Desse aqui Gente Tem Somente 4 unidades Está saindo aí Por R$29,90 Dá até para dividir Está tudo encorpadinho Assim Pessoal A próxima planta É a Memoriam Robert Straight Essa planta Ela tem valquiriana No cruzamento Ela é branca Flor grande Cheirosa Flameada Muito bonita Gente Dela aqui Veio somente 4 unidades Essa daqui Foi a maior Que veio Vou mostrar as outras Para que vocês saibam Exatamente aí Qual o tamanho da planta Que vai chegar para vocês É isso aí É a Memoriam Robert Straight Blue Hawaii Está em promoção Gente Por R$29,90 Considerem que vai chegar assim Porque só tem uma Que veio maior As outras 3 estão Nesse padrão aqui A planta não vai vir mais Porque ela diminuiu Então a gente vai esperar Dar uma crescida lá No produtor Para trazer novamente Então quem tiver interesse É a Memoriam Robert Straight Blue Hawaii Saindo por R$29,90 Tem 4 unidades Por esse valor Cada unidade Tem um Bofilo Ambrose Que sobrou na tela O último que sobrou Perto do Do Mourão G15 G15 Acho que tem uns 2 Tem um sol 2 Então beleza Pessoal A próxima planta É a última unidade Também Esse aqui não vem mais É o Bubofilo Ambrose Vou deixar a foto da floração Para vocês verem aí na tela É uma planta bem interessante A gente também não tem aquele cheiro ruim Que normalmente os Bubofilo tem É a última unidade Em promoção Por R$29,90 A plantinha já entra Na idade adulta Floração muito delicada Vai bem no cachepô Daqui a pouco Dá até para dividir Cada 3 bulbinhos No Bubofilo Você pode dividir Ele vira uma outra planta Ou Como a gente aqui Prefere Deixar crescer E virar aquela planta Bem encorpada Então quem tiver interesse Só tem uma unidade A R$29,90 Bom pessoal Próximo aí É a Bubofilo Eberhardt É a Bubofilo Com uma aparência Bem diferente Uma flor rosa Bem interessante Está aparecendo aí Na tela para vocês Dessa Bubofilo Eberhardt Nós temos somente 7 unidades Está em promoção Planta já entra Em idade adulta Uma ou outra Já tem até marca De floração Por R$29,90 Planta bem diferente Com um aspecto Bem exótico A aparência Da floração dela Entrando aí para vocês Então R$29,90 Cada uma Bubofilo Eberhardt Pessoal Ainda falando de Bubofilo Chegou Bubofilo Carianum Gente Isso aqui é uma planta De crescimento Extremamente robusto Nós já tivemos Algumas torceiras Lindas e maravilhosas Lá na loja Bem cheia mesmo Ao ponto de Quase não dá para ver O vaso Alguns de vocês Chegaram a levar Porque essa não dá Para a gente vender Pela internet A gente vendia Presencialmente Quando nós tínhamos A loja Então Bubofilo Cariano Uma planta aí De crescimento Bem interessante A floração dela É bonita Ela dá um cacho Com um monte De florzinha amarelinha Linda demais Dessa daqui Só tem 7 unidades Saindo também Por R$19,90 Cada uma Tem duas caixinhas aqui Alex Que é tudo coisa Que é tudo coisa Que é para levar Para mandar Para recuperar Beleza Que é essa aqui E essa aqui Pessoal Fechando aí O vídeo de hoje Nós temos aí Duas plantas No caso Uma planta Dois vasos dela Que é a Ornithophora radicans Gente Olha essa planta Como é diferente Folhas bem fininhas Bulbos bem delicados A flor dela É tão pequenininha Que eu nunca consegui Tirar uma foto Com uma boa imagem Com uma boa definição Dela Então Vou colocar para vocês Uma foto da internet Ornithophora radicans Pessoal É uma micro orquídea Já é adulta Está saindo no valor De R$39,90 Leva uma torceirinha De ornithophora radicans Tem duas unidades Tem essa daqui E mais uma só As estão mais ou menos Do mesmo tamanho Então quem tiver interesse O link está aí Na descrição do vídeo R$39,90 Cada uma Ornithophora radicans Bom pessoal Vamos aproveitar aí O finalzinho do vídeo Para poder falar aí Da questão do site Cada R$35 Você ganha um ponto Juntando 10 pontos Você troca por brindes Você tem frete grátis Para São Paulo Para Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Atingindo R$250 Em pedidos Você tem frete grátis Para Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Atingindo R$400 E no Centro-Oeste Mato Grosso Mato Grosso do Sul Distrito Federal E Goiás Atingindo R$450 Você tem frete grátis Além disso Se você não quiser Comprar esse valor todo Nós temos fretes promocionais A partir de pedidos De R$150 Então se você atingir R$150 E morar na Bahia Seu frete sai Caso seja para entregar Na Bahia também Seu frete sai R$30 No Centro-Oeste Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Distrito Federal Atingiu R$150 Você vai pagar Apenas R$20 De frete Para o Sul do país Rio Grande do Sul Para Santa Catarina E Paraná Você paga somente R$18 Aqui para o Sudeste Para São Paulo R$10 Somente Para Rio de Janeiro E Minas R$12 E para o Espírito Santo R$20 Lembrando que Esses frete promocionais Mais uma vez Para pedidos acima De R$150 Beleza? Pessoal Então a gente vai Encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Tem muita coisa legal São coisas que as vezes Ficam perdidinhas Pela loja Tem uma unidade Tem duas unidades A gente acaba passando batido Então nessa reorganização Que nós estamos fazendo aqui A gente está focando Nesse material aí Para vocês Certinho? Pessoal Então é isso aí Muito obrigado Por acompanhar o nosso trabalho Não esqueça de participar Lá do sorteio R$500 Em orquídeas está valendo Dê as instruções Lá no começo do vídeo E é isso aí Abração a todos vocês E até mais Aqui eu já tenho Cataceto Eu tenho Bastante cataceto Tem algumas Catileiazinhas Adultas Vamos ver O que a gente consegue Tirar aqui Para vocês O que a gente põe Aqui né Na parede Da garagem Mas assim Será que não é bom Deixar para descarregar Não é fácil? É então Eu tinha pensado Ou essa né Essa daqui Acho que é mais legal ainda né É mesmo Acho que é mais acessível ainda né Deixar vazia Para descarregar Olha só a tralha Que tem nessa bancada Do meio aí Aqui só o Quatro minutos É É aí tem que Não tem jeito Tem que deixar Para o quarto Às vezes Alex Sabe o que dá para fazer Esse material que está aqui A gente joga para o canto Para deixar essas duas aqui São as de acesso Será que já vai ficar Aquela lá Vai ficar aquela? Ali é Ah vai para o chão do muro Isso Por cima do muro Então a gente pode livrar Essa aqui de repente Sobrou espaço Nas adultas Lá ou zerou tudo? Não Zerou Você colocou O que estava aqui O que estava lá né É Pegou ele todinho Porque ele já tinha O Suzuki aqui também E tinha lá também Será que É torceiro Que eu cheguei para cá Agora eu vou ver direitinho Tranquilo Tem 10 Google Que não tem Não é urgente Mas talvez As pré Sejam um lugar acessível Também ficar para cá Não sei O que vê ainda Ou então Alex Essas bancadinhas do meio Acho que fica para a miscelânea mesmo É Talvez Mas não precisa mexer agora Tranquilo A gente vê conforme a necessidade Qualquer coisa Acho que valia mais a pena Ver nessa prateleira Do lado de lá Não tem nenhuma coisa malocada Aqui ó A segunda? Não Essa aqui mesmo Atrás do vidro Então É aquela que sobrou Do Suzuki Do Kit 7 Que eu falei Ah entendi Kit 4 e Kit 7 Tá só bagunça Sabe por que Fê? É essa e aquela ali Mais essa ainda É a pior bancada De você entrar ali Pela árvore Pelos galhos Entendi Entendeu? Tinha que Então deixar vazio Como deixar vazio Tem que deixar essas malocas Que não vende Que demora Tinha que tentar vender Não Acho que tá certo Então De vez em quando Vende o pacote Se por um acaso Você filmar aquilo ali Joga nesse anúncio Que já tem venda 10 oncid variada Vai odonto Vai cereja Comanara que sobrou Posso colocar por esses dias Aquilo ali é perda de tempo Então Alex Sabe o que seria de repente? Colocar isso aqui Daqui pra lá Coloca ela mais pra lá Isso aqui tá praticamente Tudo vendido É? Praticamente Eu não falei que tem 4 kits de cada uma Já vendida? São quantas que vêm? 10? É 8 Mas eu pensei que era 6 Eu acho que eu coloquei 6 São 10 Nossa É 10 Caraca Eita Então tem que arrumar os anúncios Porque quando eu fiz no dia Eu nem olhei direito Falei que era 6 É mesmo Olha Tem que tomar cuidado Esse aqui é 8 Eita Só ela é 8? Só Eu nem sei mais a quantidade Tem que olhar Não Essa daqui é Mas todos eles Tá com vendida É anúncio novo Então é fácil controlar Bom Então é simples É só ver A que tá junto com a Burana Tem que ter 8 O resto é tudo de 10 Essa é a botão Então Mas eu tô falando Que não vale a pena Mexer nisso agora Quando chegar a compra De segunda-feira Vai descarregar ali Tá Sabe o que seria Dele interessante Então de repente Caçar a varia Pra tirar do meio Dos bagulho Eu não acho Não? Então vê aí O que você acha Ô Alex Você conseguiu terminar De colocar nome assim? Nas adultas sim Ali ainda falta olhar A Wendy's Wendy's Valentine E as duas As tropicas O que tá ali Sabe por que eu ia falar isso? Porque segunda-feira E terça É sempre tumultuado Já tem pedido aqui Que a gente nem tá embalando Porque tá arrumando Entendeu? Se você puder colocar nome Pelo menos nas pré-adultas Alex Já adianta Mal tempo na segunda-feira Pré-adulta Simbidio Eu não sei se você conseguiu Colocar que tá ali Tá com o nome? Alguma sim Tipo Pelo menos uma Seis de cada Você acha que tem? Sim Porque é essas coisas Que atrasa a gente Na segunda-feira Colocar nome na planta Pra separar Porque se for eu Chegar aqui Só pra separar E catar a planta Ela tá com nome Eu separo pros dois Lá na segunda-feira A gente não fica atolado Tchau Tchau